O Miranha, o Miranha, aí vem o Miranha Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente em Marvel Spider-Man E dessa vez nós vamos iniciar a primeira DLC do game Que é o Assalto, protagonizada pela Black Cat Exatamente, caras, deixa eu mostrar pra vocês aqui E apertei o botão errado Que maravilha aqui galera O Assalto a gente vai iniciar Lembrando que eu já fiz uma série completa do Marvel Spider-Man aqui no canal Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição E sem mais delongas rapaziada, bora lá Eu tô com muita saudade do game, caras Trocar a campanha causará perda de todo o progresso desse último... Não, tá certo né? Então vamos lá Partiu Galera, eu tô bem curioso Eu gostei muito do Homem-Aranha Quem assistiu aí a minha série sabe que eu gostei demais Eu vou dar uma desengasgada que meu nariz tá quase que completamente entupido Tá galera? Então se eu falar as coisas meio anasalado assim É por isso Mary Jane Watson, editora associada Iniciar anotações Minhas fontes dizem que a Madia está preparando um retorno As antigas famílias mafiosas tinham sumido Até o Fiske ser preso e elas começarem a ocupar o lugar dele Os velhos dons cooperaram em harmonia por anos Mas agora que surgiu uma vaga no topo, deve haver uma luta pelo poder É só questão de tempo até que uma das famílias faça alguma coisa É melhor falar com as minhas fontes na polícia Talvez seja possível impedir essa onda de crimes antes que comece Opa E aí, tamo aí Ah, sabia Oi Vite, tô trabalhando num artigo que pode te interessar A denúncia da Oscorp? É novo, sobre as famílias mafiosas da Madia A Madia? Eles não sumiram com a moda das pochetes? Nas duas vezes? Estava em decadência, mas tem o Fiske e os demônios na jogada Os poderosos chefões pretendem voltar Eu adoro quando você fala assim Calma Tigrão Você sabe que a polícia invadiu a Madia mês passado? Claro Bom, um dos dons tinha uma pintura famosa chamada A Maria Agora levaram pro Moca de Manhattan E? E uma fonte disse que uma das famílias pretende roubar de volta Hoje à noite Parece que não se trata só de tinta numa tela Vou passar no museu Interessante, galera Vamos lá, eu tenho que me reambientar no game Faz um tempinho que eu não jogo Então eu tô aqui swingando com a minha teia Maravilhosamente Deixa eu ver se meus gadgets estão aqui Estão aqui, beleza Então ele dá continuidade ao que eu já tinha aqui no jogo Vamos seguindo em frente Nosso objetivo está a 100 metros E Miranha está chegando Chegou A música desse jogo é muito épica, né Galera, ó Pode acontecer de eu dar uns espirros, hein Já vou avisando Então vamos lá, galera Vamos tentar pegar uns caras aqui no stealth Fiz errado Quase que fui visto Calma, gente, calma É porque aqui a gente tem dois botões pra gente pegar no stealth E eu fui no errado Era esse aqui que eu queria usar Vamos lá, vamos lá Tem ninguém aí não, cara Show de bola Acho muito maneiro essas stealth kills Kills não, né Que ele não mata, na verdade Vamos tentar separar os meninão aqui Aê Amiguinho sumiu Nem você também Agora tem dois ali Deixa eu usar uma Uma trap Ah, joguei Ah, sacanagem Sacanagem, hein Pegou um pouquinho atrás Tá em perigo Porque os dois estão juntos Então vamos distanciar um deles aqui Sacanagem, né, mano No último, galera Também acho os combos irados desse jogo, mano Já vou me embolando aqui no combo aéreo E aí, meu querido Nem vou te finalizar Quero guardar minha barrinha Aê Foi bom, foi bom, né, gente O início Tá, vamos ver se a gente encontra aqui uma Uma entrada secundária aqui Desrespeitam a lei até estacionando É, pá, o que é isso? Não Daqui ninguém passa Tá Tá fechado também Vamos dar uma rodeada aqui no prédio Por cima tá Opa, tem um buraco aqui Uma clara boia É uma boia, obviamente, clara, né Se fosse escura, seria uma escura boia Minhas piadas são muito boas Então vamos lá, né Andar com o Homem-Aranha em áreas internas É complicado, porque aí se movimenta muito rápido Tudo certo com a guarita Preciso usar a mão pra entrar Qualquer pista sobre os guardas vai estar lá dentro Tem algum jeito de desativar o bloqueio? Não, sim, a mão de um guarda Na verdade, a marca das mãos Se não dá pra achar os guardas Pode pegar as impressões digitais onde eles tocaram Ah, é, boa ideia Fico feliz em dar uma mãozinha Será que tem alguma marca aqui? Opa Consegui uma marca Bom, só uma parte Vou precisar de mais Putz Vai precisar de mais Estranho Parece até que os guardas sumiram Pedaços de Onde eu posso achar mais marcas parciais? Aqui Mais uma, legal Analisado Guardas treinados não deixariam as coisas assim Só se não saíram de forma voluntária É, o negócio tá meio esquisito mesmo, hein Que isso? Deve ter uma marca aqui em algum lugar Interessante esse aspecto investigativo Deve ter partes suficientes pra reconstruir a marca da mão Eu acho que se fosse o Trevor do GTA V, por exemplo Ele não ia pensar em pegar marcas da mão, não Acho que ele ia procurar um guarda pra arrancar a mão logo Deve ter como reconfigurar o scanner pra aceitar os meus dados Analisando O básico Tá, a gente precisa de uma carga de 5 positivo Então a gente vai ter que descer aqui Faz tempo que eu não uso isso aqui, gente Pera aí Calma aí Como é que eu vou pra lá? É... Aqui... Ah, tá A gente clica aqui Beleza Você vem reto pra cá Você vira pra cá Você sobe reto aqui Você vira aqui Pronto Era isso que faltava Aqui a gente vai ficar com a carga de 6 E aqui a gente chega aqui Beleza É isso Pronto Transmitindo marca de mão Tinha que fazer uma volta ali Pela lateral Deu certo Legal O que tem aí? Estão vivos Alguém usou um tranquilizante Sem sinais de combate Esse não é o estilo do Hammerhead Se não foi o Hammerhead Quem? Tem imagem de segurança? Deixa eu ver Vamos dar um bisu Alguém desligou a câmera 5 Bom, isso é suspeita Vou ligar de novo e ver o que eles estavam tentando esconder Tá voltada pra uma das pinturas na exposição Só pode ser a Maria E ninguém roubou ainda Tenho que ver isso de perto Entender o que tem de especial Tá aqui a pintura Pelo menos Aparentemente A Maria é um exemplo brilhante Do impressionismo pastoral moderno A saga de seu roubo e recuperação É quase tão intrigante Quanto a obra Parece uma pintura bem normal Mas é Tem coisas bem mais valiosas no museu Por que a Madia encanou tanto com essa pintura? Calma aí, Midi Tem alguém vindo Vixe Lá vem treta Caraca É, a gente tá aqui Ah, droga Trancaram numa vitrine de segurança Aí Fala pro Frank Que vamos precisar das armas grandes Mano A pintura tem alguma coisa Muito especial ali Putz Eu ia tentar pegar aquele camarada ali Vamos pegar o grandão Aê Ah, tem um safadão aqui Pegar o máximo possível Aqui provavelmente daqui a pouco vai dar treta Vai, mas Enquanto der a gente vai pegando aqui Que isso, cara? O que que isso que era feio, mano? Ah, ele não pega ali, véi Vou tentar pegar esse aqui Boa É bom que eu sei que a galera curte uma treta Grudou Ninguém nem viu Será que se eu der uma bicuda nesse aqui O outro vai me ver? Vou testar Não Não viu, não Beleza Tem mais meninões? Tem, tem mais meninões aqui Tá, então tem que ir A gente vai ter que, tipo Controlando um por um Controlando um por um Mas eles não me viram não, mano Tipo Eu acho esse gajo que da hora É bom que você dá uma Uma puta retardada neles Eles não podem fugir Vamos lá Vou tentar pegar isso aqui Toma aí o granão pra você, amigo Caraca, muita resistência física Tá doido Caraca, mano Mas é muita gente, bicho Caraca, véi Que gana de roubar isso, hein Eles não podem fugir Vamos nesse aqui lá Ah, ele vai no outro, ó Peguei Tá vindo outro safadinho aqui, ó Derrubem ele Aê Tenho que chegar à saída Pra impedir Vem, bonitinho Vem Foi Ou tem mais Safadinhos Ladrõezinhos Tem mais um ladrãozinho Vindo aqui, rapaz Vem cá Vem cá, meninão Vai passar por aqui, né Mais um Aê Foi Cadê, cadê Aê Vamos ver o que que essa Maria tem De tão especial Aparentemente Tá aqui Olha ela aí Black hat Tá mais tarde Por quê? O que foi? Parece bem Andou malhando? Não Bom, sabe Um pouco E aí Você tá sozinho agora? Ou voltou com a ex? São muitas perguntas Só tô curiosa É A curiosidade Matou o gato Que tal me dizer Por que você tá aqui? Eu só tava esperando O momento certo Atrás de você Eita caramba Nossa Que que é isso Bicho Opa E aí rapaziada Tranquilidade com vocês Nossa Eu sabia que eu ia tomar uma Vamos lá Muita calma agora Que é hora do combate Delícia Cara Esse cara tem um alcance Absurdo Gente Vocês não tem noção A porrada desse Fofuxo ali É uma coisa Vem cá Vem 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 queridão Vem Vem pra cima do Miranha Que o Miranha aqui Não tá de brincadeira não Uhul Esses caras de bazooka Eles são muito apelão Mano Dá uma finalizada Bonita aqui Pegar esse bonitão aqui Nada mais chato que você ficar tomando tiro de bazooka Tem mais um aqui Bazuqueiro Não meu querido Cadê você Ah Joguei até lá em cima Joguei até pra pegar lá em cima Pegou embaixo Aqui É isso que eu queria fazer É Nossa Mas tinha Bastante gente aqui Enquanto isso Ela rouba tranquilamente o quadro Adorei os truques novos E eu já cansei dos seus velhos Não ia parar de roubar arte Quem disse que eu tô atrás de arte O que tá fazendo Você tem umas vidas a salvar De novo não Ah Sério mesmo O O O Aonde ela foi Peter tá tudo bem Desculpa MJ É que eu Encontrei uma velha amiga Quem Me encrenca É porque ele O Peter e a Black Cat Tiveram um affair Então Na hora que Ele tá falando com a Mary Jane Ele já deu uma desligada Pra não dar problema Caraca Ela mandou Ela não Mas tipo assim Os caras chegaram ali Literalmente uns 10 malucos Uns 4 de bazooka Que loucura Ó Novo traje Vamos dar uma olhada aqui Novo traje Hum Nenhum poder associado ao traje Será que já dá pra gente botar? Pô Maneiro hein cara Olha só Que da hora A gente tem mais 2 trajes Na verdade a DLC trouxe 3 trajes Então foi a Black Cat Que entrou pelo telhado Ela tava ajudando os caras Do Hammerhead É Devia tá me observando O tempo todo lá dentro Só me diz que ela Não conseguiu levar a Maria Não conseguiu Que bom Ela quebrou e roubou Um pin drive escondido na moldura O que? Desculpa O que você acha que tinha lá? Boa pergunta Vou tentar descobrir E eu vou ter que seguir Pegadas de gato Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Na roupa Pera aí Vou botar o modo foto aqui Pra gente dar uma olhadinha básica Caraca mano Que traje da hora Deixa eu ver se eu consigo abaixar Aqui pra gente olhar Aí Pior que o olho dele O olho dele fica meio fechadinho Esse traje Tipo acho que é meio padrão Ele não fica com aquele olho Muito aberto não No período diurno Dá pra gente ver melhor Eu acho Mas maneiro Gostei do traje Vamos lá Na verdade Você vai verificar depois Deixa eu ver a distância Que a gente tá aqui Eu tenho a viagem rápida Do lado Vamos lá Bora lá galera Chegando Tá rolando A Kizumba aqui Parece que é outro carro bomba Qual família é responsável agora? Hammerhead de novo? Deve ser Pode ter mais por aqui Vamos chamar o escadrão de bombas Bombas embaixo das coisas? Hora do pequeno Ó Vamos ao Spider Bot Desarme as bombas Antes que o tempo acabe Eita caramba Olha Que bonitinho O Spider Bot Queria ter um desse cara Acho que todo mundo queria né Vamos lá Tem um aqui Desarmado Vamos lá Tem algum tipo de Tapetando Tapetando Aqui Foi Ah Tem um sinalizador Agora que eu vi Tem um sinalizador De direção Aqui Bora Spider Bot Bora Spider Bot Beleza Mais uma Tem mais Passar pelo matagal Tá por aqui Tá por aqui 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 Uh Vai conseguir todas Uh Uma outra coisa Também que essa DLC Adicionou São novos crimes Diferentes Aqueles crimes corriqueiros Que acontecem pela cidade Saca Tem novos crimes Diferentes Alô Spider-Man Aqui é o detetive Mack Peguei seu número Com uma amiga da polícia Acho que sei quem é essa amiga Como eu posso ajudar Detetive É melhor conversar pessoalmente Pode passar na delegacia De Greenwich Quando puder Oi Claro Te vejo em breve Isso vai me ocupar Enquanto eu espero notícias Da MJ Um assalto ao museu Foi loucura Não faz o estilo da Black Cat Trabalhar com caras Tipo Hammerhead Tomara que MJ descubra a história Do pendrive É Alguma coisa Muito secreta E muito sinistra Eu tava dentro Daquele pendrive lá Porque Tanto a Black Cat Quanto os malucos doidos lá Eles estavam obcecados Por aquele pendrive Enquanto isso Vamos chegar na delegacia De polícia Eu adoro ficar swingando Pelos prédios Mano É muito da hora Spider-Man Aqui Cheguei meu querido Detetive Mackey Suponho Obrigado por vir Quero falar com você Sobre Black Cat Eu quero um advogado Não a Cat nova O antigo Há 20 anos Trabalhei no caso A Black Cat é uma imitadora? O que aconteceu com o original? Ele morreu na prisão Mas nunca achamos Todas as pinturas roubadas Tem uma pista nova Mas o departamento Não quer gastar recursos Com o caso velho Gastar recursos É a minha especialidade Ótimo Vá até esse local Dou mais detalhes no caminho Nossa Como você fala tranquilo Meu senhor Tá Vamos lá galera Cadê? Vou dar uma viagem rápida aqui Ou não dá? Não dá Tá bloqueada Agradeço a ajuda Vou me aposentar logo E esse caso É a minha maior pendência Aí dei uma olhada Nos arquivos Pra tentar uma última vez O velho Cat Preferia roubar a arte Mas antes de ser pego Atacou uma fábrica De detectores de fumaça Detectores de fumaça? Que aleatório Não muito Ele roubou A Merício 241 De dentro deles Achamos que tinha Um cliente querendo Radioisótopos Mas eu ouvi um filme Esses dias Que tinha algo Que me deu uma ideia E se ele tiver Marcado as pinturas Que roubou Com os isótopos Pra ajudar a encontrar Quando saísse da prisão Que filme você tava assistindo? Peraí Não conta É spoiler Então eu pensei Que rastreando o isótopo Daria para encontrar As pinturas roubadas Tem um cintilador No meu traje Que deve ajudar Eu te ligo Se achar alguma coisa Obrigado Spider-Man Se eu conseguir resolver Esse caso Me aposento em paz Caramba Então tem o que resolver A gente Aposentadoria Em paz do cidadão A gente Resolver Ou não Esse caso Vamos lá Estamos chegando O prédio Acho que estou perto De uma das pinturas roubadas É em cima do prédio? O sinal Está vindo Dessa caixa de força Mas eu não detecto Nenhuma eletricidade Pode ser falsa Será que isso aqui É oco? Um tubo Um tubo de guardar arte Interessante Detetive Achei uma pintura Estava escondida Numa caixa de força falsa Isso Eu sabia Deixa aí Vou pedir para alguém buscar Enquanto isso Vou te informar Outros lugares Que Hardy Costumava frequentar Tá legal Espera aí Você tem esse Hardy? É O Cat original Se chamava Walter Hardy Vou checar os arquivos E dou mais detalhes Na próxima vez É um novo colecionável Para a gente coletar Por toda a cidade Walter Hardy O Black Cat original Felicia Hardy A Black Cat que eu conheço Parece que é negócio De família Aí Peter O rádio da polícia Reportou um tiroteio Perto da Hudson Com a Northmore Nessa área Não é controlada Pela mágia? É Não sei o que a Black Cat roubou Mas gerou uma guerra de gang Bom Eu já estou indo descobrir Novidade sobre o assalto Ao museu? Escuta essa Ninguém sabe o que tinha No pendrive do quadro A Maria Dizem que o Hammerhead Pegou E as famílias da Mádia Estão surtando Deve ser bem importante Para uma famosa Ladra de arte Ignorar a arte Por que será Que ela está trabalhando Para o Hammerhead? Normalmente Costumava de ir sozinha Vai saber Já faz tempo Que eu desisti De entender a Felicia Felicia? Agora vocês se chamam Pelo nome? Bom Tipo Peguei o Talvez? Tá Melhor a gente Você falar depois Ok? Tá rolando um Ciuminho da Mary Jane Olha só Que coisa Rolando um Ciuminho maroto Da Mary Jane Rapaz Tá rolando um 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 Entre Mary Jane E Peter Por causa da Black Cat Tô sentindo Que vai rolar Tretinha aí Tretinha aí Tretinha aí E aí meus bonitos, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilidade? Vamos bater um papinho? Esses policiais eles ficam atirando que nem louco, tem alguém vivo aqui. Podia ter grudado ele com a teia, né? Nossa, eu fiquei preso. Uhuhuhuhuhu, e aí bonitão? Os filmes não eram assim no site. Eu me recuso a aceitar a encomenda. Caramba, tá bom aqui toda vez. Já vou finalizar. Ih caramba, tem uma finalização única pro bicho, que maneiro. Tava todo mundo pertinho do caminhão, mano, ia grudar geral. Pô, esses policiais atirando que nem louco. Eles confundem demais. Tem um ainda? Ei meu querido, beleza. Acabou né? Tá bom, beleza. Eu desisto. Minha pena reduz se eu falar. Se não falar, aumenta. Ah, a mina é de cabelo branco. Ela mandou a gente ir pra cá pra chamar atenção. Foi uma isca. E eu fui fisgado. Onde encontrou ela? No bar. Lá na Waverly. Ó. O Miranha. Como é que é brabo? MJ, o tiroteio era só uma distração. A Black Cat armou tudo pra afastar a polícia da rua Waverly. Uma das outras famílias da Madia tem um negócio na Waverly. O Cícero, eu acho. Acho que alcanço ela. A Felícia nunca tem pressa. Ela é bastante metódica. É mesmo? Eu vou te avisando. Galera, é o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Tá bem interessante. Tá num aspecto de investigação, de mistério. O que que tá acontecendo? O que que tem nesse pendrive, rapaz? Eu tô curioso pra saber o que que tem nesse pendrive. E a gente vai continuar. Pode deixar que eu vou trazer a DLC completa aqui no canal, tá? Espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, lembrando que eu já fiz uma série do Spider-Man completa aqui no canal. Se você não viu, o link estará aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E deixa aí pra gente o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!